Música Bem vindos ao canal da Inaga Em instantes, iniciaremos mais um evento Mas você conhece a Inaga? Somos a Escola de Governo do Mapa Nossa missão é oferecer programas de desenvolvimento e aprendizado de excelência Nossos pilares são capacitação, competência e conhecimento E para ficar ainda mais por dentro Acesse o nosso ambiente virtual E o nosso perfil no Instagram E agora que você já sabe um pouco mais sobre a Inaga Aproveite, se inscreva no canal, curta esse vídeo E ative as notificações para saber o que vem por aí Enagro Levando educação para o agro Escola Nacional de Gestão Agropecuária Departamento de Governança e Gestão Secretaria Executiva Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Bom dia a todos É um prazer tê-los conosco aqui na terceira edição do Workshop de Inovação Financeira do Agro Negócio Antes de mais nada eu convido vocês a se apresentarem no chat Identifique-se, diga o seu nome, a empresa ou a instituição para qual trabalho Afinal de contas, um dos objetivos aqui é a gente fazer networking Aproveitem Cumprimentamos os servidores do Ministério da Agricultura, de suas unidades vinculadas Os profissionais do setor agropecuário e das finanças do agro que estão nos acompanhando aqui Saudamos de forma muito especial os representantes das instituições, das empresas Que apresentarão suas soluções aqui nesse evento Agradecemos de forma muito particular a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, a Enagro E todos os servidores que nos ajudaram a colocar de pé essa terceira edição do nosso querido Workshop A Luciana, que está de licença maternidade Desejamos muitas felicidades a ela nessa nova e mais importante empreitada de nossas vidas A Casey, que está substituindo a Luciana A Lígia e Bruna, que estão aqui conosco E a Eterna Francine, muito grata a Francine e todo o esforço que ela dispende para colocar, como eu falei, de pé Esse evento tão importante, tão caro aqui para o Ministério da Agricultura Eu sou José Ângelo Masilo Júnior, secretário adjunto de Política Agrícola E vocês hoje me terão a tarde inteira, vão ter que me aturar como moderador E na abertura nós vamos convidar o secretário de Política Agrícola, o Guilherme Bastos Que dará as boas-vindas a todos vocês Guilherme, um abraço para você, Guilherme Estamos aguardando suas boas-vindas Bom dia, José Ângelo Bom dia a todos É um prazer, uma satisfação Estamos aqui no terceiro workshop José Ângelo, você que tem sido um férreo defensor e promulgador da Zagfintechs Eu tenho presenciado muito esses seus debates e discussões acaloradas E como a ministra Tereza Cristina Então, a saída tem sido junto aos mercados privados, aos mercados digitais Que tem se utilizado aí de novas tecnologias E tem encurtado aí a distância entre o campo e a Faria Lima E a gente vê aí que a evolução do estoque de CPR Desde que a lei do agro saiu A gente passou de um estoque de 17 bilhões de reais em julho de 2020 Para chegando aí perto dos 100 bi Agora em outubro de 2021 E as estimativas é que nós já tenhamos passado de 100 bi agora em novembro Então, a gente deposita aí realmente muita esperança na Zagfintechs Porque a gente precisa universalizar essa via privada de financiamento Para toda a nossa agricultura Além, claro, do crédito para o grande produtor, para o pequeno Mas a gente chegar aí na agricultura familiar Que necessita realmente de uma capilaridade especial Temos também o desafio de suprir o agro com mais recursos para investimento Isso sem falar nas questões aí de sustentabilidade Que a gente tem A gente tem sido questionado da nossa capacidade de investir nisso Nós sabemos que nós investimos E nós dedicamos muitos recursos Mas a capilaridade e a forma de acessar isso Para garantir a sustentabilidade das finanças Dos investimentos no agro é fundamental Então é isso A gente está falando aí no papel da Zagfintechs Com capilaridade via tecnologia Democratização do acesso ao crédito Tanto para custeio quanto para investimento Com maior pulverização e menor custo também A gente tem que pensar também em sempre Trabalhar aí com a redução dos custos Então eu desejo aí para vocês Um excelente evento Que essa iniciativa aqui do Ministério da Agricultura Através da nossa Secretaria de Política Agrícola Que possa abrir muitas portas E muitos negócios aí para o sucesso de vocês Que vai ser o nosso sucesso Então mais uma vez Um bom dia a todos E um excelente evento Guilherme, muito obrigado pelas suas palavras Então vamos declarar aberto O terceiro workshop de inovação financeira do Agro Negócio Lembrando que além de estar sendo transmitido ao vivo Pelo canal da Enago no YouTube Esse evento, a sua gravação Ficará disponível depois do seu encerramento Assim como aconteceu com as edições anteriores O primeiro e o segundo workshops de inovação financeira Estão gravados à disposição lá no site da Enago E o formato pessoal é aquele sempre Nós vamos ter em todo esse workshop Oito ciclos Serão 28 empresas que mostrarão suas soluções A gente teve que quebrar dessa vez em dois dias Não conseguimos organizar o workshop num dia só Cada ciclo terá três ou quatro empresas Cada empresa apresentará suas soluções em 15 minutos E ao final das apresentações em cada ciclo Reservaremos mais 15 minutos de debates Durante os quais vocês poderão Vocês que nos assistem Encaminhar suas questões Façam isso Certo? Vamos tirar todas as dúvidas Vamos entender claramente as soluções Que estão sendo trazidas aqui Porque o nosso objetivo é facilitar ao máximo O financiamento ao agronegócio Como mencionou o secretário Guilherme Baços Ab ways forskje B pointers Certo kal otherwise 4 É isso É isso O desafio Última It As ist Asi Obrigado.